Como construir um vocabulário básico? Olha só que legal! Eu vou te contar uma coisa antes de mais nada, antes da gente começar. Se você souber apenas 10 verbos, 10 substantivos e 10 adjetivos, você consegue formar até mil possibilidades de frases diferentes. E se você tiver mil frases prontas aí no seu vocabulário, você consegue cobrir de 60 a 85% do daily conversation, ou seja, de conversações do dia a dia. Então, olha só, com tão pouco, se você maximizar e usar as mentalidades que a gente estava falando, principalmente o Lego Approach, isso vai te ajudar bastante. Mas o importante de você pensar em construir essa linha de vocabulário, essa database com 300 palavras pelo menos de vocabulário, é você não só aprender as palavras especificamente, mas aprender os lemas. O que são os lemas? São famílias de palavras que são derivadas da mesma palavra. Então, vamos pensar numa palavra que está muito em moda hoje em dia, que é a palavra coaching. Então, coaching é a palavra que significa, por exemplo, treino, que muita gente usa como uma profissão, que é aquela profissão das pessoas que vão levar você do estado inicial até o estado desejado. Então, você aprende a palavra coaching. Você aprende também a palavra coach, que significa técnico, ou a pessoa que vai te treinar. Coachee, que é a pessoa que vai receber este treinamento. Então, você está aprendendo não só uma palavra, mas os lemas dessa palavra, ou seja, a familhinha dos derivados. Vamos ver um outro exemplo aí. Você aprende a palavra love, que é o verbo amar, mas você também aprende loved, que é o verbo amei, é ele de conjugado no passado. Ou loving, que é amando, ou beloved, que significa amado ou amada. Então, você não está aprendendo apenas uma palavra, você está ampliando, aprendendo esses lemas. Então, é importante que quando você aprenda esse vocabulário base, você também aprenda outras palavras que são derivadas, que são da familhinha, ou seja, dos lemas dessas mesmas palavras. Uma outra dica que eu vou te dar também é que você não busque apenas palavras aleatórias. Você vai procurar verbos, vai procurar substantivos e adjetivos que sejam de maior uso e maior frequência. Porque nós também temos muitas palavras que nós conhecemos em português, mas não usamos no dia a dia. Por exemplo, a palavra fusarca. Muito poucas vezes você vai ver pessoas usando essa palavra no dia a dia. Você a conhece, mas ela está aí só ocupando espaço de memória RAM, porque ela não é uma palavra relevante, ou seja, não é uma palavra que você vai usar no seu dia a dia. E se você quer começar a falar, você precisa aprender o que é relevante primeiro. Então, foque no que é usado com mais frequência. E onde que eu vou achar essas listas, tia? No próprio Google você pode colocar aí, most commonly used nouns, or most commonly used verbs in English, que você vai achar essas listas bem completas. Mas eu vou te dar uma colher de chá e vou te dar 10, 10, 10 lá do nosso conceito. 10 verbos, 10 substantivos e 10 adjetivos dos mais usados, os mais frequentemente usados. E eles têm que estar aí na sua listinha. Então, se você está com o caderninho na mão, pause esse vídeo. Se você não tiver, busca o seu caderninho para você anotar. Os 10 verbos mais frequentemente usados em inglês. Love, amar. Like, gostar. Want, querer. Have, ter. Ou have to, ter que. Go, ir. Think, pensar. Take, tomar, pegar ou levar. Se, ver. Come. Vir, be, ser ou estar. Repete comigo. Love, like, want, have or have to. Go, think, take, see. Come, be. Lembrando que quando você for aprender esses verbos, aprenda também alguns lemas. Ou seja, aprenda eles com o ing, aprenda eles conjugados no passado, que isso vai facilitar bastante o seu aprendizado. Agora vamos à lista de adjetivos mais usados. Agora repete comigo. E por último, vamos à lista dos 10 substantivos mais usados. Agora você já tem onde começar. Business, negócios. Child, criança. Company, empresa. Day, dia. Man, homem. Money, dinheiro. Job, trabalho. Fact, fato. Agora usando o conceito do Lego approach, veja quais frases você consegue formar apenas com esses núcleos e esses lemas de palavras. E vão embora para você praticar. Lembra que tudo que você praticar, você pode praticar por escrito, mas lembre-se também de praticar a oralidade. Coloca os seus músculos para funcionar e vai falando essas frases que você formou em voz alta. Isso vai te ajudar bastante. E se você ficar com alguma dúvida sobre a pronúncia, lembra que tem o Google Translator para te ajudar. Lá no Google Translator você pode escrever a frase prontinha, colocar lá e pedir para a vozinha do Google ler para você. E aí você vai checar se a sua pronúncia está correta. Tchau.